Fala galera, bom com vocês? Velocity Wheels aqui. E bom galera, hoje estamos aí finalmente para mais um vídeo e dessa vez eu vou estar trazendo para vocês o review destas duas miniaturas aqui. E bom, vocês podem ver aqui temos Big Air Bel Air e 71 Plymouth Road Runner. Então, bom, esse cara aqui vocês já devem reconhecer o nome de algum lugar e eu já vou comentar sobre. Porém, esse cara aqui, eu não sei nem porque eu comprei esse carro e o ônibus passou aqui do lado, vocês devem ter ouvido. Mas é, esse carro aqui, bom, eu não sei nem porque eu comprei ele, eu só achei ele legal, simples assim, não sei, eu gostei. Comentem aqui vocês acharam. Mas enfim galera, então deixa eu subir até o suporte aqui da minha câmera. Então temos essas duas miniaturas aqui, então temos aqui o Big Air Bel Air, esse que é um carro da Chevrolet. E aqui temos o Plymouth Road Runner de 71. E bom, vamos logo ao unboxing deles, né, então de uma vez para não ficar enrolando. Hoje não vai ter minha base giratória porque eu fiquei com preguiça de colocar ela, vou ser sincero. Então, acontece. Vamos começar pelo Big Air Bel Air. Eu vou chamar ele de o carro da Chevrolet, tá, porque é a mais fácil. Mas bom, então temos aqui Big Air Bel Air. E bom, vocês podem ver que ele tem as rodas marrons, isso porque creio que ele seja tematizado para ser um carro de rali. E na verdade é isso que eu gostei muito nele. E, nossa, essas rodinhas é mó legal, ela gira bem, bem liso. Caramba, acho que é o primeiro carro que eu tenho com essa rodinha, rapaziada. Mas então, e eu gosto bastante de rali. Sendo bem sincero, acho que uma das melhores corridas, na minha opinião, o meu tipo de corrida favorito é rali. Tanto que eu gostava muito de jogar jogo de rali quando era pequeno. Porque eu acho simplesmente incrível os carros altão, pulando na terra, assim, fazendo quase derrapagem assim, tá ligado? Tá, eu vou parar. Mas enfim, então temos aqui a parte da frente do carro. Deixa eu ver se ele puxa o foco melhor, deixa eu tirar isso aqui dele de trás. Eu esqueci de cortar a unha, rapaziada. Perdão, tá um pouquinho grande, tá? Mas é. Então temos aqui a frente do carro. Temos ali os faróis. E você já tá pensando, eu nem tinha reparado na tua unha, agora eu vou estar reparando. É, acontece. Bom, então temos aqui o lado do carro. Temos ali Barra Blazers. Ali Castrol. Bom, BF Godrich e Chevrolet. Então essas marcas aí, Castrol, acho que é uma marca de pneu, não tenho certeza. Comenta aí quem souber. Aqui temos a parte de trás. O outro lado. A parte de cima. E a parte de baixo. E falar a verdade, rapaziada, eu gostei bastante, eu gostei mais ainda desse carrinho pegando em mão. Eu gosto bastante dos carros assim de rali, eu gosto de carro alto. E esse carro aqui ficou bem legal, na verdade. Só não gostei de trás assim, ou de frente, ele fica com essa parte aqui muito pra baixo. Eu acho, eu acabo não gostando muito disso. Mas enfim, tá aí um carro bem bonito, bem legal. E tá bem interessante, na verdade, esse carrinho aqui. Então, bom, indo para o próximo. Aqui temos 71 Plymouth Roadrunner. Bom, alguns já vão reconhecer esse nome. Roadrunner é o carro do Taro, do Via 35. Inclusive, eu já vou comparar ele aqui pra vocês. Só que ele é o do ano de 70. Esse aqui é o de 71. Então, bom, tiveram bastantes diferenças, né? Bastantes diferenças? Não, bastante diferenças. Eu não sei. Comentei aí que eu fui profissional em português. Bom, tirando aqui do lado. E, bom, esse carro aqui eu quase peguei ele uma vez, mas eu tava sem grana. Daí eu voltei e não tinha mais. Mas eu acabei achando ele aí, na Pernambucanas, que eu fui esses dias no shopping. Então, dei uma olhada lá. Não recomendei no shopping, tá, rapaziada? Pandemia. Mas eu fui lá rapidinho só pra dar uma olhada. E, bom, então temos aqui o Plymouth Roadrunner. Vocês podem ver aqui, ele é bem parecido já com o carro do Taro mesmo. Ele tá nessa cor azul, bem escuro, um azul bem bonito. E com essas faixas aí, amarelas e vermelhas do lado. Temos aqui a parte de trás. Ele tem uma placa, aparentemente. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita na placa. Não tava escrito na placa, só tava pintado ali por algum motivo aleatório. Temos aqui o outro lado. Então, tá aqui. E a parte de baixo aí, por fim. Então, temos ali FCA, U, U, S e U, S. Não tem o nome Roadrunner, mas, é, acontece. Uma coisa que eu gostei foi as rodas traseiras dele, que são umas rodas bem grossas. Eu gosto de rodas grossas. Coz esquisito. Eu gosto quando as rodas, elas têm essa grossura aqui na parte traseira. Eu acho bem legal. Bom, então tá aí. E pra um efeito de comparação, não podia faltar ele. Então, temos aqui o Roadrunner do Taro. Então, vocês veem aí dois Roadrunners. Comentem qual vocês preferem. Eu prefiro o do Taro. Pode ser o favoritismo meu, por causa do V35. Mas, eu acho que o modelo em si é mais legal, tá? Eu acho que o modelo é mais atraente. Porque ele tem essa parte da traseira mais empinadinha, assim, pra cima. Eu achei mais legal, tá? Mas, o cara, eu não gosto tanto quando ele tem essa traseira, assim, meio curva, né? Mas, acontece. Então, temos aí os dois Roadrunners. Deixa eu trazer até mais pra perto aqui pra vocês. Então, temos aí dois Roadrunners. E, bom, galera. Este foi o review. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um review bem simplesinho. Mas, creio eu que tenha ficado bem legal. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas, comente por que você não gostou. E, se não for inscrito, se inscreva no canal. Que vai ajudar bastante. E vai estar ajudando a gente a crescer cada vez mais. Então, provavelmente daqui a dois dias teremos um review de um 5-pack. Eu sei que vocês gostam. Então, fiquem no aguardo aí. Se inscrevam no canal pra não perder nada. E, bom, espero que vocês fiquem bem. E até a próxima. Tchau! Tchau!